E como que estão seus hypes aí para a Jin-C? Faltando menos de uma semana para ela chegar aí no banner, eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês aqui para dar aquela hypada no personagem ou uma refletida se realmente vai se interessar por ela ou não, porque até mesmo a gente vai ter como complexão a Shang-Chi ali também na atualização 1.1. E nesse vídeo eu resolvi compartilhar com vocês cinco características que mais me chamaram a atenção para eu hypar aí a Jin-C na minha conta. Então sejam todos bem-vindos ao mais canal de Whiffering Waves, embora a Kuro Games conseguiu ocultar bastante as gameplays da Jin-C, teve muita pouca gameplay vazada, ficou ainda faltando o que eu gostaria de saber do alcance das suas skills, principalmente do seu supremo, que eu não vi acertando nenhum inimigo, por exemplo. Isso aí eu não vou entrar em detalhes, fora aquela complexidade da intro e skill de saída dela, quem não sabe se vai ser gratuito ou não, mas pelo texto parece que ela vai ter alguma mecânica de entrada e saída de habilidade. Mas de qualquer forma, vamos comentar um pouquinho aqui sobre a Jin-C. Então bora lá indo para a tela do game, que eu vou comentar um pouquinho mais sobre essas cinco características que mais me chamaram a atenção. E se você quiser saber mais sobre o guia de farm, o que você poderá verificar aí para ajudar a fazer aquele pré-farm, sugestões de build também, né? E também sugestões de armas que você poderá utilizar ela, já tem aqui o guia de preparação da Jin-C na sua conta, tá? Esse vídeo eu deixarei indicado nos cargos junto com o guia de preparação da Chang-Li, ok? Agora uma coisa que eu gosto bastante aqui da opção da Jin-C, por exemplo, quando eu pego aqui, por exemplo, a minha conta, né? A minha conta asiática, que é onde eu pretendo pegar, no caso, a Jin-C. São as opções que eu pegue, né? Os dois personagens que eu pegue, o meu principal DPS é o Kau-Charu, e ele trabalha muito com a mecânica do Supremo, de ser um personagem que vai usar aí seus vários combos na hora que ele ativar aí a sua liberação de ressonância. Eu gostaria de uma vibe de um DPS diferente, né? E a Jin-C, ela vai ser aquele Supremo explosivo, tipo da nossa Ilin, né? Ela literalmente causa um dano com uma animação mais congelada e pronto. Nada do inimigo ficar aqui socando na hora que você está desesperado para fazer aquele combo para maximizar o seu dano na rotação da sua liberação de ressonância. E detalhe, de acordo com o que a gente tem aí, né? Nos sites, falando sobre os multiplicadores de dano dela, ela aparentemente vai ter o dano de liberação de ressonância maior do game. Isso aí é muito show. Porque aí a gente já vai para o motivo número 2, né? Que é, no caso, o build de liberação de Supremo. Então, você já tem, por exemplo, você pegou a Ilin, então você já tem aí uma personagem que vai ter aí a liberação de ressonância bufada. Vai ser dois personagens limitados que vai ter aí uma trabalho em equipe legal também. Caso você não tenha aí a Ilin e você tiver pegado, por exemplo, a nossa Janshin também vai ter essa mecânica, né? Já que ela bufa também bastante a liberação de ressonância. Isso porque eu nem sei se vai ser o principal foco, né? Da nossa Janshin, porque tem aquele lance. A gente também especula que pode ser também ressonância o principal foco de dano dela e aí a gente combar com a Taush, que eu nem tenho aqui nessa conta. Mas, de qualquer forma, independente aí se ela vai combar com a Taush, que eu sei que muitos jogadores não quiseram upar ela, pelo menos você já tem duas opções muito interessantes para ter aí um combo bastante legal, né? Com uma sinergia, no caso aí, com a sua Janshin. Então, você vai usar da mesma forma que hoje a Ilin é uma sub-DPS buffer para o Calcharo e aí você também poderá usar a Ilin para o Calcharo também. E o Calcharo poderá ficar com a Sanrua caso você upor, no caso aqui, o Calcharo. Fica aí com duas equipes de qualquer forma. Então, isso aí me hype bastante até, no caso aqui, a nossa Janshin. Uma coisa que eu fico curioso, né? Então, esse motivo aqui é mais um hype do que uma afirmação, igual foi nos dois motivos anteriores. É essa mecânica inédita que ela vai trazer de troca, né? De acordo com o contexto dela, você vai ganhar uma espécie de buff que você vai anular o seu custo de troca de personagem. E eu não sei se essa troca de personagem vai ser custo zero. Então, você trocou de personagem, ativou a skill de saída da sua Janshin, que é de dano, né? Nada demais. E aí, vai ativar a skill de entrada do próximo personagem e, automaticamente, vai ficar piscando os personagens para ficar ativando novamente a sua skill de saída e entrada da Janshin. Lembrando que ela ainda tem, lá no seu circuito e tal, um dano extra para a sua skill de entrada. Fazendo com que essa especulação minha faça mais sentido. Isso a gente só vai ter certeza quando eles revelarem a gameplay dela que até hoje, no trailer dela, não teve trailer de gameplay, infelizmente, para a gente dar aquela hypada. Mas é uma mecânica curiosa e exclusiva e mecânicas exclusivas chamam bastante atenção. Não é igual a gente ter uma mecânica semi-exclusiva da Eileen, né? Que ela fica causando dano quando ela sai de campo, igual o Mortefe, só que o Mortefe já é no seu supremo. Mas a J.C. é uma personagem limitada, então é uma mecânica que talvez não possa ser aproveitada para outros personagens também, se tornando uma exclusividade dela. Agora, o motivo número 4. Então, o próximo não é uma coisa tão difícil, mas você estava procurando aí o elemento espectro, que a gente não usa muito o nosso proto-espectro. A maioria de vocês, eu estou ligado, que não usa o proto-espectro. Ela vai chegar aí para arrebentar o elemento espectro aqui do game. Então, todas as vantagens que a gente tem atualmente ou futuramente do elemento espectro, que não é uma sinergia tão boa, a gente não tem tantos buffs assim para espectro, mas o que a build de espectro poderá oferecer, a J.C. também vai ter. Ah, eu tenho um tanto de ecos lá de espectro que eu não uso porque eu não uso o proto, por exemplo, de espectro. Ah, a Verina não usa build de crítico de espectro. Agora, quando você conseguir farmar build de espectro, você poderá utilizar no seu J.C. e não terá muita concorrência também, né? Meio que ela vai ser a única personagem de crítico que a gente vai querer de espectro, se você prefere, no caso, usar o proto de destruição ou se você nem usa o proto e outros 500, né? Então, ela fica com toda a build de espectro para ela também. Isso faz com que a gente otimize o nosso farm. Quando a gente tem, por exemplo, o personagem elétrico, o Pac, o Kautchar e a Eileen, eu tenho que ficar dividindo os meus melhores ecos para os dois, né? E isso não vai acontecer possivelmente, para a maioria das contas, com a nossa J.C. E para fechar, vamos para o quinto motivo. Mas antes que eu fale dele, não esqueça de deixar aquela moral, galera. Com seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhe esse vídeo com seus grupos, né? Isso aí ajuda bastante a outros jogadores conhecerem o canal e também compartilharem aí as suas opiniões sobre os meus vídeos aqui nos comentários também, tá certo? Então, eu agradeço quem puder ajudar. Inclusive, se comprar alguma coisa na Amazon, lembrar que eu tenho um link de filiado na descrição dos meus vídeos, tá? Você acessando o site da Amazon pelo meu link, a Amazon dá uma comissão para a gente se você comprar algum produto lá, entrando pelo meu link, tá? Não você digitando no Google e por aí vai. Feito aí o momento merchan. Vamos para o último motivo. Não é um motivo assim... Alguns jogadores, eu estou ligado, que estavam muito hypados com o Dian e pegaram a arma dele também. Então, se você pegou a arma do Dian e não tem recursos agora para pegar a arma limitada da J.C., você pode reaproveitar, porque ela usa aí a espada grande aqui no game. Então, já deixa ela um pouquinho mais barata, não que, obviamente, vai ser a melhor arma para a J.C., mas é aquele quebra-galha, é aquele famoso assim... Possivelmente, se você tem o Dian, você talvez não vai usar o Dian com a nossa J.C. Então, quando você fazer suas equipes, você vai ter a equipe do Dian, você vai usar a espada dele e depois você vai montar a sua equipe da J.C. E aí, você apenas troca de espada, você vai economizar XP, né? Nessa situação que você não vai precisar upar uma outra arma para a sua J.C. também. E, no caso, ela já vai ficar com uma arma já mais upada e uma arma acima da média aí no game também. Isso aí é uma boa proposta, principalmente para quem pegou a arma do Dian, beleza? Porque, para quem é free-to-play, principalmente, é difícil aí ter todas as armas do game e personagem, mas quem teve essa oportunidade e não está com recursos para pegar a arma da J.C., vai poder reaproveitar aí do Dian, tá certo? Então, esses aí foram os cinco motivos que eu poderia compartilhar com vocês aqui para pegar a sua J.C. E amanhã a gente vai falar um pouquinho da Shang-Chi. O que ficou faltando aqui que chamou a atenção que eu não comentei da J.C.? Deixa aí nos comentários que agora é sua vez de compartilhar também o tão hypado que você está nela ou não, né? Deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui e amanhã a gente se vê no vídeo da Shang-Chi. Fui! E amanhã a gente se vê no vídeo do 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 vídeo